E não deu para o nosso amor Sorrisou, saudade e saudade E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Vai ser tarde demais pra mim e pra você, vai Vou te esquecer E não quero mais pensar Ficar com você Vou te esquecer E não quero mais pensar A galera tá feliz Vai! Vá! 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 Esquimam três Pra você Foi grandinha, mas já ganhei sem ti Queria estar com você, sem feliz Mas você depois se abandonou E não deu para o nosso amor Sorrisou, saudade e saudade E não deu para o nosso amor Só em todos os atletas E não deu para o nosso amor Sei que um dia vai se arrepender Mas já ganhou dos CDs Mas, mas é tarde demais Vai ser tarde demais Agora a chama que abre Música É agora que tracked Vou te esquecer, que eu não quero mais pensar A galera de Caxias, português Em nome de Prefeitura, Secretaria de Cultura Governador do Estado do Maranhão, por favor Eu sou um jogo assim que é Vou te esquecer, que eu não quero mais pensar E ainda não sei, vou te esquecer Eu não quero mais pensar Que a galera tá feliz em paz Ei, ei, ei Ô negra Vamos a fazer, meu Deus, vem cá